Já vai, já vai, já vai. Bom dia, hoje são 2 de fevereiro de 2020, domingo, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o quadragésimo terceiro vídeo, 43, da série Passagens Engraçadas da Bíblia. Essa série começou no dia 9 de dezembro de 2019, ano passado, há um mês e poucos dias. Estava eu em Fortaleza, no Ceará, e ali eu fiz um vídeo, melhor dizendo, fiz um vídeo com o título A Passagem Mais Engraçada da Bíblia para mim. A partir dali, recebi inúmeros comentários, vários internautas, indicando ali sua passagem bíblica preferida. Como eu gosto de dar espaço para internautas que fazem comentários em minha página, resolvi então, tive a ideia de fazer essa série. Em cada vídeo, venho mostrando aqui, passagens engraçadas da Bíblia, indicadas por muitos internautas, espalhados aí, pelo Brasil. E nesse vídeo, mais um internauta colaborando, indicando sua passagem bíblica preferida. No vídeo número 42, o internauta Léomar Tribes, Léomar Tribes, ele escreve o seguinte, abre aspas. Professor Eustáquio, faz um vídeo de Deuteronômio, capítulo 25, versículos 5 até o 10. Para mim, uma passagem muito engraçada, porque a viúva tem que cuspir na cara do irmão do falecido, só porque ele não quer se casar com a viúva. E ainda o povo vai debochar da família dos descalçados. Fecha aspas. Portanto, eis aí, a passagem bíblica, indicada pelo internauta Léomar Tribes. Segundo ele, uma das mais engraçadas da Bíblia. Então, vamos aqui, vamos atender ao pedido dele. Realmente, a passagem é mais uma passagem engraçada da Bíblia. Muito bem, então o que eu vou analisar aqui, gente, é Deuteronômio, Deuteronômio, capítulo 25, versículos 5 a 10. Certinho? Versículos 5 a 10. Então, aí temos uma passagem bíblica muito engraçada. Muito bem, o que quer dizer isso aí? O que está em Deuteronômio, capítulo 25, versículos 5 a 10. O que é isso aí? É mais uma lei muito injusta, principalmente em relação à mulher, no tempo da Bíblia. E essa lei aí, até mesmo desapareceu depois, dentro da sociedade hebraica. Mas ela havia aqui. Repito, é mais uma lei muito má. Uma lei perversa, principalmente contra a mulher. E vou explicar aqui por quê. Quando eu terminar esse vídeo, por favor, você aí, abra a Bíblia. Pegue Deuteronômio, capítulo 25, versículos 5 a 10. Leia a Bíblia. Se você não ler a Bíblia, você estará perdido. Certinho? Muito bem. Então, vamos tratar de uma lei aqui, no mundo da Bíblia. Que havia, que existia, no mundo da Bíblia. É a lei chamada Lei do Levirato. Ou Lei do Levirado. Muito bem. E o que era essa lei, gente? O que era essa lei? A lei do Levirato, que foi criada aqui na sociedade hebraica, ela tinha como objetivo perpetuar, perpetuar a memória, a descendência de um homem casado, falecido. Certinho? E ele aí era substituído por um cunhado, pelo irmão dele, que assumia aí a função de novo marido da viúva. Uma lei ridícula. Líderes religiosos dizem aos fiéis nas igrejas, principalmente evangélicos, que isso aqui é mais uma lei de Deus. Deus algum existe e Deus algum sabe fazer leis. Essa lei aqui do Levirato, Lei do Levirado, no tempo da Bíblia, repito, era uma lei perversa. Uma lei que não respeitava o direito da mulher. Certinho? E uma lei feita por um povo arcaico, e não por uma entidade inteligente. Qualquer pessoa vê isso aqui e já tem logo ciência da ingenuidade dessa lei. Então, vou explicar aqui em detalhes. Mas depois, depois do vídeo, assista aí, ou melhor dizendo, abra sua Bíblia e leia a passagem que eu indiquei aqui. Muito bem, e o que é isso aqui? A lei do Levirato. É assim, no mundo da Bíblia, um hebreu se casava com uma hebreia. O casamento, na verdade, era um casamento poligâmico, um homem com várias mulheres. Mas vamos aqui fixar, aqui na passagem bíblica, um homem e uma mulher. Pois bem, um hebreu se casava com uma mulher hebreia. Certo? Muito bem. E ali formado o casal. Esse hebreu aí morre. O esposo morre. Sua esposa se transforma em viúva. Não é verdade? Muito bem. Em viúva. Se esse marido, esse esposo que morreu, não deixou filhos, homens, homens, a Bíblia é um livro, uma sociedade patriarcal. O homem, acima de tudo, a mulher, um mero, quase um mero objeto. Então, as leis bíblicas eram favoráveis aos homens e desfavoráveis às mulheres. E aí é um exemplo, a lei do Levirato. Então, um homem se casou com uma mulher, um hebreu. Se casou com uma hebreia. O hebreu morreu. Sua esposa se transformou em viúva. Ele não deixou machos, filhos machos. E o que dizia essa lei aqui do Levirato? Dizia que se o esposo morresse, deixando a mulher sem filhos, machos, homens, varões. Então, e esse homem tivesse irmãos, ou seja, cunhados, em relação à viúva. Então, um dos irmãos do morto casaria com a viúva. Entendeu? Um dos irmãos do morto casaria com a viúva. E essa aí é a lei do Levirato. O irmão assumindo o lugar do irmão falecido, que era esposo aí da mulher. Então, o irmão do falecido, o cunhado, em relação à mulher, a esposa do falecido, o cunhado se casava com a mulher, com a viúva. E o pior, o primeiro filho que surgisse, veja como a lei era maluca, a lei do Levirato. Quando o primeiro filho surgisse, esse filho, legalmente, não era considerado filho do próprio pai, mas filho do irmão falecido. E pegava o mesmo nome do irmão falecido. Por exemplo, um homem casado com uma hebreia. O homem morreu. O irmão dele, que é o cunhado dela, casa com ela, com a viúva. E o primeiro filho que surge, vai pegar o nome do falecido. E também aí, a herança do falecido. O próprio pai, aquele, o cunhado, o irmão do morto, que gerou realmente o filho, junto com a mulher, esse aí, não é considerado legalmente, não era considerado legalmente, o pai da criança. Veja que lei maluca. O pai da criança, era considerado aí, ou melhor dizendo, o filho, o primeiro filho que surgisse, era considerado o filho do morto. E pegava o nome do morto, para que a sua descendência ali, não fosse esquecida pelo povo de Israel. Você vê que uma lei completamente insana. Uma lei maluca. Muito bem. Então aí temos, veja bem, a viúva, ela não podia, coitada, Com a morte do marido, a viúva não podia se casar com um homem, fora daquela família, fora daquele laço familiar. Não podia se casar com um homem estranho. Talvez essa mulher aí, não gostasse do cunhado. Porque muitos cunhados se aldeiam entre si. Não é? Você aí deve ter cunhado, ou uma cunhada. E você jamais se casaria com sua cunhada. Não é isso? Ou ela com você. Então não havia isso. A mulher não podia recusar. A mulher viúva, ela devia aceitar, com a morte do marido, não deixando filhos, Ela deveria aceitar qualquer cunhado, mesmo que não gostasse dele. A mulher não tinha o poder de escolha na Bíblia. Ela não podia escolher. Morreu o marido, o irmão do marido se casava com ela, pela lei do levirato. Uma aberração total. Ela não tinha a liberdade de escolher ali um companheiro para viver até o final de sua vida. Muito bem. Já em relação ao homem, como a Bíblia é um livro dos homens, numa sociedade patriarcal, Em que o homem dava as cartas, e a mulher era vista como um ser inferior, Então o homem, na lei do levirato, ele tinha o poder de escolha. O irmão do falecido, o cunhado em relação à esposa, a viúva do falecido, O cunhado, ele podia recusar a cunhada. Mas a cunhada não podia recusar o cunhado. Veja que lei maravilhosa para o homem. Muito bem. Mas aí, o internauta Léomar, ele diz que isso aí é uma das passagens mais engraçadas da Bíblia. E é também. Claro que é. Você vai entender por quê. Então, muito bem. Vamos dar aqui um caso. Um homem hebreu se casa com uma mulher hebreia. O homem morre, não deixando filhos machos. Então, pela lei do levirato, o levirado, o irmão dele, que é cunhado, em relação à viúva, O cunhado casava com a viúva, com a ex-esposa do irmão, casava-se com ela. E o primeiro filho que surgisse, seria considerado o filho legítimo do morto, e não do cunhado. Do irmão, melhor, do cunhado e do irmão. Certinho? Muito bem. Então aí, casou-se. O homem morreu. O irmão dele, casou-se com a viúva. Certo? Ou melhor dizendo, o homem morreu. O hebreu, casado com a hebreia. O hebreu morreu. Deixou a hebreia viúva, sem filhos homens. E aí, aconteceu o quê? Um dos irmãos, um dos cunhados, assumia aí o casamento com a viúva, substituindo o irmão. Só que ele tinha, o homem, ele tinha o poder de escolha. Ele poderia aceitar a cunhada como esposa, ou poderia recusá-la. E aí, é que vem a parte engraçada da passagem bíblica indicada pelo Leomar. Então, a mulher estava lá, a viúva. E o irmão, um dos irmãos do morto, o cunhado em relação à viúva, deveria assumir essa mulher como esposa. Só que ele poderia recusar. Se ele recusasse, se ele não aceitasse a viúva como esposa, o que aconteceria? Aconteceria o seguinte. Essa viúva, que talvez estivesse interessada no cunhado, essa viúva procurava os anciãos da cidade. E ali, ela mostrava, ela dizia aos anciãos, que o cunhado estava se recusando a casar com ela. Que o cunhado a estava rejeitando. E aí, os anciãos mandavam chamar o acusado. E o acusado, ou melhor, é o acusado, que é o cunhado. E o cunhado comparecia ali perante os anciãos, juntamente ali com a viúva. E a viúva se apresentava aos anciãos, da frente do cunhado, dizendo que ele a estava recusando. Certinho? E aí, os anciãos perguntavam ao cunhado, se realmente ele estava rejeitando a viúva, a ex-esposa de seu irmão morto. E o cunhado, se ele dissesse, sim, eu não quero me casar com essa mulher. Eu não sinto nada por ela. Não quero me casar com ela. Simplesmente isso. E o que acontecia? Aí vem o lado engraçado. Aconteciam duas coisas. A primeira. A primeira. A mulher, a viúva, com raiva do cunhado, que a rejeitava, ela, inicialmente, tirava as sandálias dos pés dele, do cunhado. Ora, naquela sociedade hebraica, uma mulher tirar as sandálias de um homem, isso era um ato vergonhoso. Então, aí, o cunhado que rejeitou a viúva, já passava aí por um problema de humilhação pública. Diante dos anciãos, a mulher, a viúva, tirava as sandálias dos pés do cunhado. E, em seguida, a parte mais engraçada. Por favor, não ria. A parte mais engraçada. Após a viúva tirar as sandálias do cunhado, ela juntava toda aquela saliva em sua boca e soltava em direção ao rosto do pobre cunhado. Ela cuspia. A cunhada cuspia na cara do cunhado. Imagine que nojo. Então, você vê aí que o homem que recusava se casar com a viúva do irmão que a deixou sem filhos, machos, esse aí era obrigado a se casar com a viúva. Se recusasse, passaria por essa humilhação aí. Então, você vê a humilhação, não é? Imagine uma mulher cuspindo na sua cara porque você a rejeitou, não quis se casar com ela. Que coisa horrível, não é? Essa lei aqui é a lei do levirato. Mais uma lei ridícula no mundo da Bíblia. E os pastores evangélicos dizem aos fiéis que isso aqui é a lei de Deus. Que loucura, não é mesmo? Uma lei que nada tem a ver com uma pessoa inteligentíssima, mas com um povo arcaico que não tinha as condições de fazer leis perfeitas como nós fazemos hoje. É mais uma lei ingênua e repleta de injustiça, principalmente em relação à mulher. Então, você vê aí a coisa engraçada, não é? O cunhado rejeitava a viúva do irmão morto. Não queria se casar com ela. E aí ele passava por dois momentos de humilhação. O primeiro, ela tirava suas sandálias, que era um ato de humilhação. E segundo, ela cuspia na cara do pobre cunhado. Pô, que rapaz, uma cuspida dessa ninguém aguenta, não é mesmo? Cuspida, saliva de outra pessoa na cara é terrível. Olha, eu quero aqui fazer um teste com você. Eu quero que você sinta o problema daquele homem ali no mundo hebraico. Certo? Então, vamos fazer o seguinte. Você aí que está assistindo a esse vídeo, eu quero você colocar, quero me dizer, quero colocar você na situação aqui do homem da Bíblia, como também era complicado. Então, veja, você aí que está assistindo a esse vídeo, você tem um irmão, tem um irmão aí casado. Você é solteiro, tem um irmão aí casado. Você tem lá sua cunhada, você não gosta dela, nem ela gosta de você, você não gosta dela. E seu irmão ali é casado. Depois ele morre, seu irmão. Não deixa ali filhos, machos, homens. E aí, você, pela lei do levirato, você é obrigado... Peraí, Frida. A Frida está aqui. Então, você, pela lei do levirato, você aí é chamado para casar com a viúva. E você não gosta dela. Vamos dizer que a viúva seja essa aí da foto. Veja aí a foto. Você está vendo a foto aí? Está vendo? Pois é. Então, veja aí, sinta você aí com essa mulher aí da foto, sendo aí sua cunhada. E aí, o seu irmão, que era casado com ela, morreu. E você aí, pela lei do levirato, era chamado para casar com a viúva de seu irmão, que é essa aí da foto. Aí eu pergunto, você se casaria com essa viúva aí que está na foto? Um? Você se casaria? É difícil, não é? Talvez não, não é isso? Você não se casaria. Você iria rejeitar essa mulher aí da foto, não iria? Não iria? Não ria, por favor. Isso aqui é coisa séria. Você iria rejeitar essa mulher da foto, não iria? Pois bem, se você rejeitasse essa mulher da foto aí, no mundo da Bíblia, ela iria tirar primeiramente sua sandália, sandália havaiana aí dos pés. E isso aí era um ato de humilhação na época. Hoje não. Pois bem, em seguida, essa mulher aí iria cuspir na sua cara, meu amigo. Não ria, por favor. Isso aqui é coisa séria, rapaz. Não ria aí, Cláudio Antônio. Porra. Então, imagine uma cuspida dessa mulher aí da foto, viúva de seu irmão morto, viúva, essa mulher cuspindo na sua cara. Você passaria talvez aí um mês sem comer, não é mesmo? De nojo. Uma cuspida na sua cara diante de várias pessoas. Não seria um absurdo? Pois é, essa aí é a situação, era a situação do homem hebreu, certo? E a mulher era humilhada, porque ela não tinha poder de escolha. Ela não poderia recusar o cunhado, mas o cunhado poderia recusar a mulher como esposa. Então, veja, não é horrível a situação? Agora, imagine você com essa mulher aí do vídeo, essa mulher aí, essa jovem do vídeo, ela é casada com o irmão seu. Aí o irmão seu morre. Ela fica viúva. Essa jovem aí do vídeo. Ela fica viúva de seu irmão. E você aí é obrigado a cumprir a lei do levirato. Você tem que casar com ela. Você casaria com essa jovem aí do vídeo? Claro que casaria na hora, não é mesmo? Jovem bonita, ó, jovem bonita, simpática, não é? Inteligentíssima, né? Como a gente vê aí. Então, você se casaria rapidamente com essa mulher. Com a morte de seu irmão, você cairia facilmente nos braços dessa mulher para seus carinhos, seus aconchegos, não é verdade? Então, gente, isso aí é o mundo da Bíblia. Essas leis que estão na Bíblia são leis ridículas, são leis más, são leis injustas, profundamente injustas. Você não pode atribuir essas leis à uma entidade espiritual inteligente. Mas sim, são leis muito injustas, mal feitas, porque justamente foram feitas por homens que tinham poucas condições para fazer leis perfeitas, justas, como as que nós temos hoje aqui, por exemplo, no Brasil. Portanto, mais um vídeo e muito obrigado. E aí E aí E aí